Olá, vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira, dia 11 de janeiro pelo nosso país? Começando pela imagem de satélite desta manhã, podemos ver aí nuvens bem significativas, os tons mais em vermelho na imagem de satélite, predominando ali pelo centro-leste do estado de São Paulo e em pontos do centro-sul do estado de Minas Gerais. Nas últimas 12 horas, alguns acumulados pontuais em torno de 50 milímetros e até 80 milímetros ali pelo interior paulista, como no município de Lins. Em pontos do centro-oeste e do norte, também algumas nuvens um pouco mais carregadas associadas a pancadas de chuva e no interior do Maranhão. Os tons mais escuros na imagem de satélite, em grande parte ali do Rio Grande do Sul e do interior da região nordeste, associada ao tempo mais aberto. Ao longo do dia, a instabilidade então mais expressiva deve seguir concentrada entre Paraná, São Paulo, centro-sul de Minas Gerais, pontos ali do Rio de Janeiro, não dá para descartar, até com algumas tempestades típicas de verão pontuais, Mato Grosso do Sul também no estado de Goiás e chuvas intensas, chuvas olumosas com algumas rajadas de vento nas demais áreas, partes da área central do país e pela porção norte do nosso país. Podemos ver até alguns volumes significativos previstos ali para a faixa oeste do estado do Amazonas, no Acre e no norte da região norte. Então atenção para todas essas áreas que ao longo do dia e pode, essas chuvas acarretarem em acumulados, acima de 70 milímetros em algumas localidades, não dá para descartar. Em grande parte do interior nordestino, o tempo firme e tempo seco predomina, a massa de ar seco estão dificultando a formação de nuvens por aqui e as chuvas passageiras e pontuais ocorrerão então ao longo do dia entre Maranhão e Piauí em pontos da Bahia e de forma bem passageira, intercalando com períodos de melhoria na faixa litorânea da região, no sul do país. Então a instabilidade mais expressiva, como falado, fica concentrada ali pelo Paraná, pode chover também de forma passageira em pontos ali de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, a condição para chuva está bem difícil. Ao longo do dia muito calor aí, as tardes muito quentes, máximas em torno de 38 graus no interior da região nordeste, de até 39 no Rio Grande do Sul, então muito calor por lá. Máximas de até 35 graus no norte, 36 no centro-oeste e máximas em torno de 33 na região sudeste.